Muito bem, como de costume, estamos aqui para trazer hoje mais uma crítica inteligente. Crente ou cristão, quem não quer seu voto de gratidão? Oi irmão, olá irmãzinha, estou na fé e conto com você. Esta frase é cada vez mais usada nos dias que antecedem as eleições. Todo mundo se converte, todo mundo vira crente, só para ver se arrebanha o maior número de gente. Gente que vota, que honra a sua palavra e não se vende, mas que tentam tratar como demente. É batista, presbiteriano, da universal, graça, maranata, metodista, Deus proverá, pentecostal, Jesus vive, assembleia o adventista. Crente não pode mentir e muito menos pedir. Há quem pense que ele é bobo, alguns dizem que são teleguiados. Votam em quem o pastor indicar e não podem reclamar. Seria isso verdade ou tem muita gente que sabe fingir? Já fizeram até rima em tom de gozação. Cristão que é cristão, votem cristão. De crente o inferno está cheio. Pare, pense e não deixe que te coloque em arreio. Seja humilde, mas tenha firmeza. Como a ovelha que enfrenta o leão, sem contaminar seu coração e nem pôr em risco sua salvação. Ouve-se crente falar que não gosta de política e até que é coisa do diabo. Mas na verdade isso não passa de uma crítica, subjetiva e sem fundamento, imposta pelos dominadores com intenção escusa de enganar seus eleitores. Livre-arbítrio é dádiva de Deus. Use seu culto racional e fuja da aparência do mal. Pense, repense, seja inteligente. Afinal, eleição só acontece de quatro em quatro anos. Minha gente, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos concede.